TV Foi uma volta bombando! Você vai ver agora a volta da Carminha! Você lembra da Carminha Avenida Brasil, Adriana Esteves? Tá de volta, confira! Adriana! Amada! Adriana, não, eu tenho que falar com você, eu tenho que te dar um carinho, para! Ó, o casal vira, Adriana, dá carinho, vai! Peraí, amada, relaxa! Ai, que delícia! Você tá vestindo igual a Carminha! Toda de branco, você tá de Carminha hoje? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta, é dia de branco! Não sei por que você não tá de branco, mas tá em meio tom sobre tom! Você acredita nessa coisa na sexta-feira? Não acredito em nada! Você só acredita nela? Ah, totalmente! Totalmente, né, amada? Cento por cento! Você tá de férias, né? Tô! Tá de férias! Hoje eu vim curtir! O Bob e os meninos, estou com os meus dois lá no Seito, na escola dos nossos filhos! Do nosso, os filhos estudam na mesma escola! Estudam juntos! Tô com o Felipe e Agnes! Já sumiram! Vem cá, amada! Deixa eu ver! Ixi, tá desse tamanho! Tá namorando já? Não! 15 e 13! 15 e 13! Gente do... Ele vai morrer de vergonha! Não, vai morrer de vergonha nada! Aceita, ó! A gente não chama aí não, né? Não chama aí não, não! Também não chega essa idade! Me ajuda a olhar aí! Eu te ajudo! Olha só! Se sumir, eu tô de olho, olha! Nos dois por ela! Porque ela é minha amiga! Ó! Tô ligado em vocês, hein! Gente! Então! Fundo, fundo. I love to dance. Don't give me more, more. Until I can't stand.